Fazendo a comparação Eu sinto que o meu peito sem esperança Tomada pela tristeza minha alma chora Não existe coisa pior do que esse mundo A gente lembrar que o dia já foi ao bem Pra hoje eu viver sozinho jogado fora Pra hoje eu viver sozinho sem ter ninguém Dinheiro, quanto dinheiro quando passou pelas minhas mãos Amores, quantos amores já disputaram meu coração Pra hoje eu viver sozinho em minha vida Sofrendo um grande castigo da solidão Tomando como exemplo o meu fracasso Também a desilusão que essa vida tem Eu acho que esse alguém que hoje é tudo No dia do amanhã pode ser ninguém Olha que eu já fui um homem feliz na vida Olha que eu já fui o dono da situação Porém tudo que já fui o vento levou E hoje só tem em mim a recordação Dinheiro, quanto dinheiro quando passou pelas minhas mãos Amores, quantos amores já disputaram meu coração Pra hoje eu viver sozinho em minha vida Sofrendo um grande castigo da solidão Amores, quantos amores já disputaram meu coração Amores, quantos amores já disputaram meu coração